Este homem perdeu as economias de anos de trabalho, meio milhão de reais de prejuízo. Ele é mais uma vítima de um golpe cibernético. Aconteceram vários contatos antes do dia 9. Eu acreditei que realmente se tratava de servidores, funcionários ligados ao banco. Quando é que o senhor percebeu que eles estavam retirando dinheiro da sua conta? Foi no mesmo dia. Já de cara foram movimentos na casa de 70, 80 mil reais. Diante disso tudo, o senhor acha que o prejuízo total foi de quanto? Foi de quase meio milhão. Mas teve um problema maior ainda. Mesmo depois que a vítima informou ao banco sobre o que havia acontecido, as transferências e saques continuaram a ser feitos. Nós conseguimos mostrar e demonstrar isso dentro de um processo judicial, como que foi feito isso. Porque não dá para entender como que o cliente vai até o banco, o banco não resolve o problema dele, mesmo assim continua os saques indevidos, não são saques normais. Saques acima de 20 mil, 30 mil, valor de 50 mil. Provavelmente o celular da vítima foi invadido. Um novo golpe chamado golpe da mão fantasma. Guarde bem este nome. Mais adiante eu te explico como funciona. É golpe em cima de golpe. O Leonardo caiu em outro também muito comum. O do falso anúncio. Ele queria comprar um celular. Ficou sem o aparelho e sem o dinheiro. Eu passei o WhatsApp, aí passou umas meia hora e ele chamou no WhatsApp. Aí falou que o celular era 3 mil. Aí eu disse que eu não tinha os 3 mil. Eu tinha 1.300 em dinheiro e o restante parcelava no cartão. Ele falou que parcelava. Aí eu fiz a transferência de 1.300. O delegado titular da delegacia que investiga crimes cibernéticos fala sobre os três golpes que mais estão sendo dados na praça. É o top 3 dos golpes cibernéticos. Em terceiro lugar, os golpes dos falsos anúncios. Como funciona? Esse golpe começa com a tomada de algum perfil, geralmente do Instagram, que é o perfil que é a rede social que está sendo mais usada pelos brasileiros. E aproveitando da confiança que a pessoa que teve sua conta subtraída tem com seus contatos, os criminosos passam a fazer falsos anúncios, geralmente envolvendo alguma história que pode ser relacionada com aquela pessoa. E explica como não cair. A pessoa sempre tem que confirmar quem é o interlocutor dela, principalmente em se cuidando de dinheiro. Então o que ela pode fazer, se ela conhece a voz da pessoa, se ela sempre tem esse trato, é de ligar para a pessoa. Agora, se ela não tem certeza da voz, faz uma chamada de vídeo e vê se de fato é aquela pessoa. E sempre tratando com contas que estejam no nome do vendedor de fato. Em segundo lugar, um clássico. O golpe do novo número. O criminoso vai pegar um chip de celular, vai habilitar no nome de um terceiro e vai criar ali no WhatsApp um perfil falso, usando a foto de alguém e o nome de alguém em relação ao qual ele quer enganar os contatos. Como não cair? Da mesma forma, você tem sempre que confirmar quem é o seu interlocutor. Então se alguém está... Primeiro, desconfiança é essa história de novo número. Já liga o alerta total. E segundo, geralmente, para evitar essas formas da pessoa confirmar a identidade, que seria ligar, os criminosos também ficam assim Ah, não posso atender agora. Às vezes a pessoa até tenta de fato fazer essa dica que a gente falou ali na primeira situação. E em primeiríssimo lugar, atenção, o golpe da mão fantasma. É um golpe relativamente novo, mas o prejuízo que ele dá pode ser imenso. E manipulando a pessoa, ele vai ligar se passando por uma central de algum banco e ele inventa uma história mais ou menos no sentido de que perguntar para o titular de uma determinada conta bancária em alguma instituição se ela reconhece alguma transação bancária. Como a pessoa não fez essa transação, ela vai falar que não e o criminoso vai dizer que, olha, então provavelmente sua conta foi violada e a gente vai ter que fazer aqui um procedimento de segurança. Isso, ele vai convencer, vai manipular a pessoa a baixar um aplicativo de acesso remoto. O que mais que a pessoa pode fazer para não entrar nessa, não ter alguém vasculhando o celular dela? Não é preciso que a pessoa instale mais nenhum tipo de aplicativo para reforçar a segurança. Então isso tem que ficar claro. Se a pessoa tem ali o aplicativo do Banco X, esse aplicativo se basta. Se alguém quiser te convencer a instalar algo a mais, muito provavelmente está se cuidando de um golpe e de um software malicioso.